E aí galera, meu nome é Jamal, tenho 7 anos, e hoje eu vou falar dois canais que vocês têm que inscrever, eles são muito legais. O primeiro é Rave Crew, e o segundo é... Santa Crew, e o Rave Skateboard. E o Rave Skateboard, então é só isso galera, e dá um like o canal do Negrão. A CIDADE NO BRASIL In the game of life standing firm On foreign land jump the gun out the frying pan Into the fire transform into the ghost rider